E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e hoje pela primeira vez vamos fazer a nossa primeira vídeo análise de um fangame, e ele é o Sonic RPG 10. Esse vídeo vai ser bastante inspirado nas análises do Planeta Sonic, até porque só estou fazendo esse vídeo graças a esse canal que é sensacional. Vou deixar ele na descrição. Também tive a ajuda do Blue Crew, que me ajudou com alguns detalhes sobre o jogo. Ele também estará na descrição. E antes de começarmos, já vão deixando seu like, porque eu sei que você se esquece. Se inscreva nesse canal pra quem está chegando agora, e assista o vídeo até o final pra vocês entenderem melhor o que será dito nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora começar. Depois de sete longos anos, finalmente os desenvolvedores terminaram o jogo que vem a ser o Sonic RPG 10. Esse jogo pegou tudo o que os episódios anteriores fizeram e melhoraram aonde importava. Para a gente falar o enredo da história, vamos ter que sair do episódio 10 e ir para o episódio 1. A história começa com o Sonic tirando umas férias na praia, porque depois de tantos anos lutando para proteger os cidadãos de Mobius, Sonic resolve descansar. No entanto, uma nova ameaça aparece. O seu velho e conhecido Dr. Eggman, que se prepara para atacar Mobius mais uma vez. Então, uma espécie de bomba está caindo do céu em direção ao Sonic. Então, ele percebe e desvia da bomba. A criatura, porque na hora não dá pra ver direito. E então, Dr. Eggman aparece e traz o Chaos para acabar de vez com o Sonic. Então, ele fica indignado porque o Chaos novamente vai estar ajudando o Dr. Eggman. Então, Robotnik explica que o Chaos não é mais o mesmo, e que ele nem precisa das esmeraldas para aumentar seu poder. Então, Sonic e o Chaos começam a batalhar. Depois de alguns minutos, Sonic está quase sendo derrotado. Porém, um outro oriça aparece para ajudar. Era o Shadow. E com uma esmeralda, Shadow acaba com o Chaos usando apenas um ataque chamado Controle do Caos. Logo depois, Sonic e Shadow perguntam ao Dr. o porquê o Chaos está sob seu controle novamente. Então, o Dr. explica que eles lutaram apenas com o clone do Chaos, que ele mesmo criou. Ele também revela que o Chaos foi usado para atraí-los, para que ele pudesse extrair seus DNAs e dados de batalha. Logo em seguida, o Dr. Eggman foge e leva a esmeralda do Chaos junto com ele, a qual antes estava em posse do Shadow. Então, o Dr. Eggman revela aos dois que ele está continuando o trabalho de seu avô. Shadow fica preocupado e decide ir a Death Egg. Mas Sonic fala que eles precisariam avisar o Knuckles, porque ele poderia ajudar, e também porque ele tem a Esmeralda Mestre. Então, o Shadow muda seus planos e vai em direção ao Knuckles para pegar a Esmeralda Mestre. Enquanto isso, Sonic vai para a Death Egg impedir os planos do Dr. Eggman. Então, Shadow chega ao altar e o Knuckles aparece para impedir que ele pegue a Esmeralda Mestre. Então rola uma batalha entre ambos. Machado consegue explicar a situação e então eles vão para a Death Egg ajudar o Sonic. Enquanto isso, Dr. Eggman está fazendo um experimento, misturando os dados de Sonic e Shadow. Então, ele festeja porque seu experimento foi um enorme sucesso. E que ele superou seu avô, porque ele criou a verdadeira forma de vida suprema. Então Sonic chega para acabar com a festa do Dr. Mas ele não se rende e chamam o maior robô escavador, a qual ele acabou de inventar o nome. Então, eles começam a batalhar. Porém, Sonic sabendo que não conseguiria vencer o robô na forma base, ele apela e vira o Super Sonic. E aí sim, o Sonic consegue destruir o robô. Logo em seguida, o computador avisa que a experiência foi concluída com o sucesso. Então Sonic pede inutilmente para ele parar com isso. Então, Sonic é atacado por uma força e velocidade absurda. E daí, logo em seguida, esse oriço misterioso se revela e começa a falar que era a primeira vez que ele via o Sonic. Mas parecia que ele já conhecia ele há muito tempo. Logo depois, Shadow e Knuckles chegam na Death Egg. Knuckles fica espantado ao ver esse oriço pela primeira vez. Então Eggman interfere na conversa e fala que essa é a mais nova criação. O Dr. nomeou ele de Sonal. Mas para a surpresa de todos, esse oriço não pretende ajudar o Dr. Eggman. E que ele é o seu próprio mestre. Então ele se nomeia de Seu Kadun. E ele tem o mesmo objetivo de Dr. Eggman. Dominar o mundo. Eggman fica chocado pela situação. Então do nada, um portal aparece e suga os heróis e o Seu Kadun para dentro dele. Então os quatro foram parar no universo de Nightjus. E Sonic acorda e vê logo de cara o Nightjus perto dele. Então eles conversam sobre o que estava acontecendo. Enquanto isso, o Seu Kadun conhece o Riala. E eles juntam forças para acabar de vez com os heróis. Chegou a hora de mais uma aventura. Desta vez, o Sonic e seus amigos vão se aliar para impedir os planos de Seu Kadun, derrotar o Riala, recuperar as merodas do caos e achar uma maneira de voltarem para a sua dimensão. Após a conclusão do Sonic RPG 9, o jogo foi parado de ser produzido por vários anos, por motivos desconhecidos. Provavelmente é porque eles estavam cansados de fazer uma continuação, ou é porque não estava rendendo muito reconhecimento ou dinheiro. Mas isso é só uma teoria. Depois de alguns anos, Mind, Cry, Alex e mais algumas pessoas se juntaram para finalmente botar um ponto final nessa saga tão aclamada pelos fãs. E cada um fazia cada coisa do jogo. O Mind fazia a história, o Cry fazia as cutscenes em desenho e o Alex fazia as animações de combos na gameplay. Pelo que foi mostrado no trailer, o jogo demorou há 3 a 2 anos para ficar totalmente desenvolvido. Esse fã game não tem muitos detalhes sobre seu desenvolvimento, mas o Cry tem um canal no YouTube e ele ficava fazendo lives desenhando as cutscenes do jogo. E assim, dia 26 de dezembro de 2020, foi lançado o Sonic RPG 10. Recebendo uma enorme aprovação popular, os elogios mais recorrentes são os excelentes gráficos, uma ótima fluidez, riqueza e lindeza nas animações de combos e de poderes Nagmi Play para ambos os personagens, e ótimas cutscenes em desenho animado ao estilo Sonic X. E o mais recorrente, um ótimo design da nova transformação de Seucadu. Agora chega de conversa, vamos para a nossa videoanálise. Meu Deus, até se fala, porque o Planetas Funk... Os desenvolvedores se forçaram ao máximo para trazer melhor experiência para todos os fãs. Eles literalmente pegaram tudo o que os episódios anteriores fizeram e melhoraram aonde importava. Como por exemplo, melhorar os gráficos, melhorar as cutscenes, melhorar a fluidez e outros quesitos do jogo. Ele tem uma riqueza enorme na gameplay também. Cada um dos personagens também tem vários tipos de animações de ataque e poderes, que todos são muito bem feitos. Esse episódio foi o maior de todos, podendo durar até uma hora só jogando ele. E é isso, é algo fantástico. Tu tem que batalhar três vezes com o Seucadu para conseguir zerar o jogo. A primeira é em cima do castelo do Seucadu, a segunda é a parte de baixo dela e a terceira, que é a mais épica. Ele tem que enfrentar o Seucadu no transformado. Ele se chama Apex Seucadu. O jogo tem uma boa trilha sonora, mas ela não é tão marcante comparada aos jogos oficiais do Sonic. Mas se tu pensar em uma música do Sonic RPG, tu com certeza vai se lembrar dessa aqui. Apex Seucadu Essa é com certeza a música mais marcante de toda a série do Sonic RPG, que curiosamente, ela aparece mais uma vez em Sonic RPG 10, deixando os fãs muito felizes. Destaque para a fluidez e lindeza dos combos e poderes do Sonic RPG, que são, na minha opinião, a melhor parte do jogo. Porém, como qualquer outro jogo, ele tem defeitos que não podem ser facilmente ignorados. A primeira delas é o final dele. Por mais que seja bem épica, o Seucadu perder daquela forma foi algo bem forçado. Parece que os desenvolvedores encontraram uma desculpa esfarrapada para acabar logo com a série. Mas isso foi algo que não dá para engolir, porque o Seucadu é inteligente e ele viu que a sua forma ia acabar logo. Ele deveria ter pensado em algo, mas na minha opinião, o final ideal seria a luta do Shadik contra o Seucadu. Outro ponto negativo é que quando acaba a batalha, aparece aquela aba de resultados, né, sabe? E lá mostra que o Sonic subiu de level, ganhou novas habilidades e outras coisas. Mas o problema é que parece que elas só estão ali só porque é um jogo de RPG mesmo, né? Porque vamos concordar, se tirasse do jogo, ninguém iria se importar. Porque ele nem fala que nível o Sonic tá nem nada do tipo. Isso já acontecia nos episódios anteriores. Os desenvolvedores deveriam ter trabalhado melhor nessa parte do jogo. Outro ponto negativo é que o Shadu nesse episódio foi quase um inútil. E eu digo quase, porque ele só serviu para codar o Knuckles. Mas conhecendo o Shadu, mesmo ele estando em desvantagem, ele iria à luta sem pensar duas vezes. Isso acontece no próprio Sonic X. Mas, pelo que parece, nos trailers do jogo, ele ia sim ajudar o Sonic. Mas, por motivos desconhecidos, eles retiraram o Shadu da batalha. Mas, antes que eles falem, ah, o contexto do Shadu era acordar o Knuckles para ele acabar com o seu Kadum. Cara, o Shadu obedeceu o Sonic. É até brincadeira, né? O Shadu obedeceu o Sonic. Pelo amor de Deus, né? Vamos concordar. O Shadu não obedece a ninguém. Mas, quer saber de uma coisa? Nem se preocupa. O jogo é tão incredioso que esses DVDs não chegam nem aos pés de tirar a magia incrível que tem nesse fangame. Sonic RPG 10 é isso. O jogo que fecha toda a saga do Sonic RPG e o melhor episódio até então. E essa foi a nossa videoanálise 99% inspirada no Planeta Sonic. Eeeeeee! Se for gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deu muito trabalho, realmente, deu muito trabalho fazer. Que nem aquele vídeo anterior, deu muito trabalho também. Então, por favor, deixa o like. E eu fui! E aí E aí Obrigado.